Boa rapaziada, mais uma entrevista aqui no perfil Emerson Islay, hoje estou aqui com ele, Jurubeba, tecladista do Rei da Cacimbinha, com certeza vocês já conhecem e não conhecem, já ouviu falar, e se não ouviu falar, vai ouvir falar nesse vídeo, Eric, dizer que primeiramente, velho, é um prazer muito grande estar te recebendo aqui, pô, você é meu parceiro, nós que já conversamos há bastante tempo e a entrevista não estava nem marcada e hoje não vai acontecer, né, velho? É, é porque eu vou explicar, ele mora, acho que descei na rua de onde eu morava aqui, e aí tipo, a gente troca e derra faz tempo, aí na outra vez que eu vim aqui, ele foi lá, eu não sei se a gente ia fazer alguma coisa, só que ele tomou uns litãs, pá, e ficou naquela, aí ficou todo mundo doido e acabou, não fez mais nada, aí ele passou o rádio e falou, encosta aqui, eu falei, não, eu vou sim, eu tô aqui de boa, não sei fazer nada, aí já era, encostei. Cara, e aí, Eric, como é que tá as novidades aí? Você aí, como tecladista do Rei da Cacimbinha, já tem um grande conhecimento no meio musical, sabe de muitas coisas que acontecem nos bastidores, muitos perrengues e tudo mais, fala um pouco pra gente primeiramente mesmo de onde é que tu é, velho, como é um pouco da tua história, pra galera que não conhece. Rapaz, eu nasci em Conquista, com cinco anos de idade, vim parar aqui na sua rua, aqui no Grajaú, salve aí pra galera daqui do Grajaú, e aí quando deu em 2011, a gente voltou pra Bahia, só que lá eu fui pra morar em Anangé. Mas o porquê meu de tu sair da Bahia e vir morar aqui em São Paulo, velho? Ah, coisa de meu pai com minha mãe lá, e aí minha mãe veio pra cá, se separaram e tal, aí depois a gente voltou pra lá, porque minha avó já tava muito idosa e tal, e aí pra cuidar dela, infelizmente ela veio a falecer, e aí por lá minha mãe a gente ficou. Tu tinha quantos anos na época mesmo? Que eu voltei ou que eu vim pra cá? Tu vim pra cá? Eu vim pra cá com cinco anos. Cinco anos, é criança, ainda na época que teus pais se separaram, tu não se sentiu muito não, velho? Ficou muito triste não? Ou porque tu não tinha entendimento na época? Eu tinha cinco anos, só comia terra e achia desenho, tá, não dá nada. Mas e como é que foi tua infância, velho? Foi marcada a dificuldade? Se tua infância sempre foi de boa? Foi um cara rico? É, tipo assim, não. A gente veio pra cá, é que me deu suporte, foi minha tia e meu tio. Puxa mais um pouco do microfone. Foi minha tia e meu tio, que você conheceu lá, que a gente tomou lá no bar. Eu vi. E ali a gente ficou, ficou pouco tempo ali, minha mãe também arrumou. Na verdade eu não lembro direito se a gente ficou de primeira lá ou se minha mãe já arrumou o trampo lá e a gente foi morar no trampo. Porque minha mãe trabalhava como empregada doméstica e eu lembro que a gente morou um tempo lá. Só que eu ia ter minha mãe juntar o dinheirinho pra alugar a casa. E aqui cês sabe que é corrido, né, velho? Eu aqui com dez anos eu pegava no metrô e ia bater lá no Hospital São Paulo pra fazer, pra encontrar com minha tia, com minha mãe, pra ir fazer exame. E São Paulo é muita correria e tal. Era da escola pra casa, pra falar a verdade. E só brincava com meus primos e tal. Meus primos, que a gente sempre foi muito unido. E até quando eu fui embora pra lá eu não queria ir. Porque eu fui embora com onze anos. Lá na pré-adolescência, né? Aí eu falei, caralho, como é que vai ser? Eu vou morar na rosa, só tem carvalho. Ih, porra. Hoje eu não quero... Eu venho pra aqui, eu converso com você. Porra, velho, tô com saudade de casa. Saudade de metade da minha cama. Eu chego de show, só quero minha cama, eu quero a roça e acabou. É porque na Bahia lá tu mora na roça mesmo, lá em Feira Santana? Não. É Feira Santana que tu mora ou...? Não, é em Anajé. Anajé e Conquista, no meio. Ah. É roça. Roça. Rural, os roças. Mas tu gosta mesmo, velho, de morar na roça? Eu amo. Eu chego do show, eu só quero ir pra casa, pro sossego. Cê é doido. É, é. E lá eu como água e lá eu fico mesmo e acabou. Tu tem quantos anos hoje em dia, velho? Hoje eu tenho 25, vou fazer 26 terça-feira. Olha aí, ó. Feliz aniversário que nós se vê lá. É nóis. A galera quer os presentes, velho. Queremos. Mas, mas, aí depois tu for pra Bahia, lá na Bahia, como é que foi quando tu chegou lá, velho? Cara, foi o que eu te falei. Pra acostumar foi difícil. Foi difícil. Só que, tipo, aqui, você não tem liberdade como lá, né? Cê sabe. É, realmente. Cê tem uma liberdadezinha aqui, mas chega lá, porra. Vocês que não foram... Vou olhar na câmera aqui pra falar no olho de vocês. Vocês que são de São Paulo e nunca foram pra Bahia. Se você levar uma criança de 13, 14 anos e ela for pra Bahia, a primeira moto que ela vai ver é um menino de 12 pilotando sem capacete. Ela vai falar, que porra é essa? Cê sabe que é assim. E aí eu olhava aqui e falei, que porra é essa aqui, moço? Como é que pode? E aí, eu fui vendo, né? Porra, que a liberdade é maior e tal. E aí, pra me acostumar, foi essa. Lá tinha o meu primo Marquinhos, mandando um salve pra ele. E ele que me fez acostumar lá. Ele tava vendo que eu tava, porra, pra baixo. E eu me pegava, eu botava na moto e a gente saía e só... E era assim. Aí eu até acostumei e hoje eu não quero, velho. Não voltar pra São Paulo não me desse, não. Mas e lá na Bahia, velho? Quando tu voltou pra lá, passou algum tipo de dificuldade, essas coisas assim? O tempo teve uma infância de boa? É porque, tipo, nós que nascemos ali de 95 pra cá, já tivemos uma vida bem mais tranquila. Tipo assim, era bem melhor, né, velho? Era tipo assim, hoje... Você nem vê criança brincando e tal. Naquela época era... Tipo assim, aqui, como eu te falei, eu brincava entre família. Não ia muito pra rua e tal. Só que lá, já mudou totalmente. A liberdade é outra coisa. É a mesma coisa, tipo, o cara faz um churrasco lá, né? É tanta gente que aparece e faz aqui, é mais pra família, né? É a mesma coisa. É diferente pra caramba. Mas e aí, velho? A partir de quando, assim, que a música já entrou na tua vida, tu começou a mexer ou cantar no teclado? Ah, teclado eu sou invocado desde pequeno. Quantos anos mais ou menos assim que eu... Tipo assim... Ah, minha mãe é doente por causa de Robério. Minha mãe é doente. Minha mãe eu vou lhe entregar, viu? Minha mãe é doente por causa de Robério. E direto eu vejo o Robério, aí eu mando fotos escondidas que a gente toca, né? Fala, mãe, o Robério tá aqui. Ah, não sei o quê, pede não sei o quê. Aí eu falo, mano, você deixa o cara, mas o cara chega do show agora, o cara só quer tomar o café dele e dormir. E tipo assim, minha mãe me levava... Eu não sei se você chegou... Não, acho que não. Você não chegou a conhecer. Tinha uma casa de show, acho que era em São Tomado, chamava... Patativa, não lembro se era São Tomado. É, acho que era Patativa, meio que o pessoal falando mesmo. É, só tocava Robério, Calcinha Preta, Barcavela. Era todo final de semana. E minha mãe me levava e tal. E minha mãe falava que eu ficava olhando pra Kleber. Na época era Kleber Camargo que tocava. Pra Robério? É, pra Robério, era Kleber Camargo. E aí minha mãe ficava olhando. Só que eu acho que esse negócio de teclado, minha mãe botou na cabeça que eu gostava. E minha mãe sempre foi invocada com esse negócio de teclado. E aí... Teve uma vez que eu fui pra casa de uma prima minha, isso eu não esqueço. Aí lá no Noronha, como eu tava te falando, ela tinha o tecladinho, só que o fio tava cortado. Falei, rapaz, eu vou emendar o fio nessa porra aqui pra ver se pega. Aí a gente pegou, emendou o fio do teclado. Aí eu falei, minha prima, segura aqui que eu vou... Que eu vou ligar na tomada pra ver se vai funcionar. Quando eu meti, pau, o teclado ficou pegando fogo. E minha irmã com o teclado, minha prima com o teclado na mão. Eu falei, solta essa porra. A Bianca, e aí soltou. E aí, porra, decepção. E o teclado não pegou. Aí depois minha mãe chegou... Passou um tempinho pra... A minha mãe e a patroa dela entrou num site lá e tava pesquisando os teclados, porque queria me dar um. E aí comprou um Cassiozinho pra mim. Qual que é o nome da tua mãe? Vitória. Aí, dona Vitória foi importante na tua vida demais. É, dona Cida lá, poxa, ela é de Cida. Ah, Cida aí. É. Aí minha mãe pegou o tecladinho, comprou, só que nesse teclado brincava pouca coisa, porque não tinha nada e tal. E aí... Só que o meu primeiro... Só que o primeiro contato mesmo valendo foi com esse tecladinho, pra brincando. Aí a gente voltou pra Bahia, só que aqui nem muita coisa não. E aí meu irmão tinha... Meu irmão Yuri, ele tinha um PA50. Que era o teclado que a galera usava muito antes. Lá na Bahia já. É. Um PA50 da Korg. E aí tinha os ritmos. Aí meu irmão me emprestou o teclado. E esse teclado ficava lá em casa. E porém, com esse teclado tem os ritmos, eu soltava os ritmos, só que não sabia fazer nada. Mexia lá, mas não sabia dar uma nota. Aí eu fiquei bolinando o teclado, mexendo no teclado, pá, pá. E aí... Por que eu pareço? Eu nunca entrei em aula nenhuma. Eu apertava um aqui e apertava outro. Falaram, ó, esse aqui combina com esse. Tem as oitavas. Quem é tecladinho vai entender. Tem as oitavas. Essa oitava aqui. Essas três teclas tem aqui também. Aí eu entendendo. Aí juntou eu e meu parceiro Vitor. Tocai guitarra. Que é lá de Anangêa também. Que a gente conheceu ele lá. Demorou até um tempo com a gente. Ele tinha um violão. Tocava o bascozinho no violão. E gostava de guitarra, né? Aí ele ficava treinando a guitarra com a batida do teclado. Aí. É. Aí, Vitor. Aqui é um dó. Aí eu ia caçar, falava. Aí a gente... Pum. Aí a gente achava. Eu e Vitor. Aí a gente, tipo assim, aprendeu mais a fazer as notinhas. Assim, os dois. Um ajudando o outro. Aí até tanto que aí eu vi que já tava mais ou menos. Não tava. Só que já desembolava. Já tocava. Apresentava. Aí foi na época que eu invoquei. Eu quero gravar. Quero gravar. Produzir no caso. Quero produzir. Isso em 2015 pra 2016. Quando tinha saído pro mesmo CD da Rede da Caciminha. Nessa época, hoje, 2011, 2012, 2013, tu era num... Só em casa ainda. Só em casa. Não. Tinha um... Tava com o teclado. Só que daquele... Daquela forma que eu te falei. Apertava. Isso aqui combina com esse. Isso aqui, pá. E aí? Eu pensei que, tipo, em 2011, 2012, ali, quando a rochadeira deu aquele salto grande lá. Eu pensei que tu já produzia algum... Ali eu só comia água e curtia. Curtia as bandas. Tinha o teclado, pá. Ficava lá mexendo, pá. Fazer algumas coisinhas. Mas não era chegar de... Nessa época, tu nunca mandou uma mensagem pra algum desses cantores, não? Não. Não. Até mesmo. Tipo assim, eu sou muito... Até hoje eu tenho poucos amigos na música, assim. Tem uma galera, assim, que eu troco ideia, pá. Que são meus amigos. Na hora que eu chamar aqui, responde aqui, ó. De hoje. Hoje. Que eu chamar aqui, responde que eu sei que é meu brother. Que eu não abro mão. A Maurício, São do Povo. Gato Preto. Fora o meu patrão, né? Caio, que eu falei pra você. Batata. Até o último CD de Batata que eu produzi. Fui eu. Mandar até um salve pra Gato Preto. Gato Preto é suave demais, né? Meu brother, meu irmão. Aí em 2016, quando o Rio da Cassiminha já tava encaminhando. Aí eu comecei a gravar. Meu primeiro CD foi com o Ritmo da Cassiminha, que eu gravei. Aí eu tinha uma banda chamada... Eu fiz uma banda. Chamei eu e esse parceiro Vitor, meu, que toca a guitarra. E outro brother, Jefferson. Que vou contar até hoje lá nos caras de saia. Falei, ó, véi. Bora fazer um trem aqui. Bora ver se nós conseguimos aqui. Aí já tava manjando de sample e tal. De contact. Aí peguei. E aí... Peguei um que tiver lá. Tiro da Cassiminha. E aí chamei Gesso. A gente gravou uma musiquinha lá. O CD ficou. Uma bosta. E aí... A gente soltou. Aí, pá... Só que nesse de soltar, a gente pensou que não ia dar nada. Só que naquela época, só quem gravava era Ricardo Moura. E... E Rafael. Era só Ricardo e CDB. Cara de bolo. Aí, porra, um CD novo, de Arrochadeira. Era um ritmo que tava vindo. Aí a galera começou a escutar mesmo o CD. Aí, pá, gravei outro. Que CD que era? O Bondi do Gaguinho. Na época, o Bondi do Gaguinho. O primeiro... Véi... Nada de qualidade. Nada. Mas a galera escutou. Eu falei, meu Deus do céu. Só que pra época tava... Bom, né? Não tinha ninguém que gravasse. E aí... A gente soltou o CD. E aí a gente foi fazendo showzinho. Não apareceu o show. A gente foi fazendo. Fazendo show, pá. E aí depois a banda deu uma esfriada. Porque tomou uma proporção muito grande da Arrochadeira. E aí saiu outras bandas e tal. O que é normal. Porque o mercado da Arrochadeira não é muito grande, né? É. Aí... Nessa daí... As outras bandas começaram a procurar, né? Pra fazer... Pra tá cachê e tal. E aí eu fui matar o cachê com outras bandas também. A banda fica mais de lado. Já trabalhando tecladíssimo pra outras bandas. Já. E gravando também. Qual foi a primeira banda, assim, que tu começou... Depois da banda lá. Bande do Gaguinho que tu tinha. Mas os meninos que tu... Que os caras te chamou pra tu matar um cachê ali. Um freelance. É... Conhecida ou como? Conhecida. Ah, não. Sem ser conhecida, assim. Não. Aí depois eu fiz uns cachêzinhos com a banda base. Fiz uns cachê... No Patrão de Luxo. Aí fiz uns cachê... Com o Pichane. Fiz cachê com o Bruno. No Boteco da Brigadeira. Aí de ir do Boteco da Brigadeira eu tocava e fazia cachê pra outras bandas também. Aí... Só que antes de eu vir pra Cacimbinha... É... Eu tava no Boteco. Só que eu fazia cachê. Fiz cachê no Quia Audácia. Fiz cachê com o... Com o... O Léo Bichão. Quarto de empregada. Fiz cachê com a galera. Aí... Nessa de... Nessa de eu estar com o Bruno lá no Boteco da Brigadeira. Eu já conhecia o John. Já conhecia o John e aí... Pra galera que não sabe, John é o... É... Rei da Cacimbinha, resumindo, né? É... John Falcão. John Falcão. Já de brincadeira, moça. Conheci... Eu não esqueço a primeira palavra que John falou pra comigo. Quer saber qual é? Fale. Minha barriga tá doendo. John é brincarão demais, né? Não, era sério mesmo. Que tipo assim... Eu conheci o cunhado de John. Ricardo. E aí eu fazia... Tava matando cachê. Pra banda de Ricardo. Que era... Que era a banda de... De Jô. E aí... Ricardo, o cunhado de John, né? É. Ricardo, o cunhado de John. Aí... Cheguei no local lá que... Que a gente ia tocar. E John ia fazer participação. Aí eu fui falar com o John e John... Foi nos amendoim. John... Ô boneco, minha barriga tá doendo. Eu falei... Aí eu... Que bicho doido da porra. Aí nessa a gente fez a participação... Pá... Acabou. Aí... Acho que ele postou lá que teve um problema com o João. O João não pôde mais tocar. Quem que era o João? João... 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 Ah, eu sei. Jurubeba. Aí João teve uns problemas lá. Felizmente. Aí ele não pôde mais. Aí nessa... John me liga. É... Ele... Aí me botou lá no Facebook. Era época do Facebook ainda, pá. Precisava no tecladista. Aí a galera marcou... Marcou o meu nome lá. Só que ele... Acho que ele viu que eu já conheço esses doidos aqui. Aí ele me chamou, pá. Aí passou aí, boneco. É assim, assim, assado, véi. Bora? Falei, bora. Aí no dia ele ia tocar... Do lado da minha cidade. Em Caraivas. E eu, porra, vou ficar em casa. Vou tocar do lado. Ó, que bom. Aí não deu. Aí João foi fazer esse show. E eu fui fazer o quarto de empregada com o Léo, bichão. Lá em Conquista. Só que eu tava doido pra tocar em Caraivas nesse dia. Tô todo maluco. Aí... Pra tocar. Aí na mesma semana... Eu desci pra casa de João. Aí dormi lá. No outro dia a gente já... Fui viajar pra fazer o meu primeiro show. Aonde? Aqui. São Paulo. Na Amarelinho. Não sei se você já ouviu falar. Não sei se você já ouviu falar. Eu fiz uns paredão de funk. Puta que pariu, véi. Eu e John era... Aí não tava... Tipo assim, não tinha arrumado o do guitarrista. Só tá aí eu e John. O tecladista e o... E duas dançarinas. Pá. Pá, aí bora. Sem boar. Aí pá, na face. Fez o show. É... E aí foi fazendo assim. Nessa que eu entrei, ficou eu e ele. De músicos e do dançarino. Aí passou pouco tempo, entrou o Otisiano. Guitarrista. E aí é a formação que tá até hoje. Tu entrou no Rei da Cacimbinha em que ano? 2018. 2018. Pra galera que não sabe, o Rei da Cacimbinha quando... Quando surgiu ali tinha... Era João. Depois ele foi tocar com o Zé da Vé, não foi? Não. Primeiro era Binho. Ah, é Binho. Binho. Aí era Binho no teclado e o Zé da Vé na guitarra. Ah, é? Que tocaram? Aí tocaram dois anos. Aí saíram. Aí se juntaram, né? E fizeram o Zé da Vé. Aí rapaziada, pra quem não sabe, ó. Binho era... Era o tecladista do Rei da Cacimbinha que chamava Jurubeba e tinha... Zé da Vé o guitarrista. Zé da Vé o guitarrista. Aí depois Zé da Vé seguiu como vocalista. E Binho o tecladista do Zé da Vé. Isso. Aí depois... Entrou João e o Índice. João no teclado e o Índice na guitarra. Aí ficaram mais dois anos. Até 2018. Que aí foi onde eu entrei. É que o nome Jurubeba, que todos os tecladistas que passam pelo... Pelo Rei da Cacimbinha. Pelo Rei da Cacimbinha leva esse nome de Jurubeba, né? Isso é interessante. Tu nunca sofreu críticas sobre isso, não? Pra galera falar, ó, esse aí não é o Jurubeba original e tal. Não. Que eu lembro que uma época eu vi uns comentários em um vídeo que eu fiz. A galera, ah, esse aí não é o Jurubeba original. Sempre tem esses comentários, véi. É porque, tipo assim, não tão hoje. Porque hoje, depois de John, eu sou mais velho. E depois de 10 anos. Eu vou falar de 5 anos já. Aí a galera já tem a imagem já. Entendeu? Mas do Pipoco foi Binho. Ah, é porque ele fez logo no início da banda, né? É. Mas também ficou pouco tempo, dois anos. É porque tinha esse negócio de Jurubeba, veio do estilo de John. Que tinha Giló e Jurubeba, era a dupla. Aí tirou o de comer e ficou de beber. Aí ficou o Jurubeba. Aí. É sério, é sério. Massa demais, véi. E aí em 2018 tu passou a ser tecladista do Rio da Cacimbinha. Em junho, foi em 2018. Eu tô aí até hoje. Mas qual foi a sensação assim, véi? Quando o John te chamou assim? Qual foi a sensação? Porque tu, pelo que eu pude perceber, tu não é um cara muito que se liga a gênero musical. Parece que tu é um cara bem eclético. Curte tudo, né? Eu curto tudo. Agora eu tô escutando o trepe. Eu tô maluco escutando o trepe o dia todo. Porque, sabe o que eu tô falando? Isso que não parece que tu, tipo, é aquele cara que tem aquela paixão que é um cara obcecado pela rochadeira. Pelo ritmo. Pelo ritmo da rochadeira. Você não pode ser assim. Senão você vai ficar naquela mesminha de você tem que explorar outras coisas pra você tirar umas ideias pra você botar em outras coisas. Dentro de casa, no teu dia a dia, tu ouve o que assim, véi? Fuck. Trepe. Arrochadeira eu escuto. Eu escutava bem mais antigamente que eu... Hoje sai um CD por dia de arrochadeira. Aí não tem nem como você acompanhar. Cês sabem. Hoje em dia eu não ouço uma arrochadeira não. Pois é. Só as antigas. Não tem como acompanhar, pô. Eu escuto as antigas. Não, ainda hoje em dia eu ouço o tubarão. Tubarão. Tubarão, a Tarraxada e Bonde do Gato Preto. A única tremeira que eu ouço. Tarraxada, Coutinho. É. Só que hoje em dia o que eu acho da rochadeira... Claro, hoje em dia eu ouvi até que o Ferreri, um cara que ele é visionário, produtor musical lá da Paraíba, ele tava falando sobre isso. Porque eu acho que o nosso tempo passou porque as músicas de arrochadeira é muita putaria, véi. Eu não gosto muito de putaria. Eu acho que eu tô no meio daquele... Antigamente eu gostava, porque eu já ouvi muito de putaria. Tinha aquela do Pagodão. Minha prima trabalhava em uma firma chamada Você, tá, né? Eu ouvia muita putaria no Pagodão. Hoje em dia passou essa época pra mim, véi. Essa música que você cantou, ela não é totalmente putaria, ela é duplo sentido. É. Ela é duplo sentido. Hoje a música que é putaria já... Já tá escalachada demais, né? Eu não ouço dentro de casa não, véi. E tipo assim, a rochadeira antigamente era música dançante. Tinha as putariazinhas, só que era duplo sentido. Hoje não, hoje já é... Dentro de casa eu não ouço, véi. Eu vou me... Tipo, sei não, véi. Eu gosto pra caramba da... Você falou, você me falou no... Da rochadeira. Eu gosto da rochadeira e do Pagodão, véi. Eu sou pagodeiro. Eu gosto de pagodeiro demais. Mas só que hoje em dia não tem como eu escutar, não. Aquela música é... Que gosta de putaria, baixa o CD do Rei Delas, hein, mano, Gui. Aí, ó. Aquela música do... Do... Do polêmico. Samba do pole. Samba... Aí a música no início top, 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 top. Não fazendo a crítica, cada um canto o que quer. Aí quando chega lá no final, o cara fala... É... Não sei o que lá, boquete, sei o que lá, boquete, sei o que lá, boquete. Aí pra mim ele já não dá. A música é boa até você comentar. É música pra tocar no aniversário de 15 anos. É, só pra juventude. Eu já sou casado, pô. Eu não tenho como mais ouvir essas músicas mais, não. Não, mas... É... Tipo assim, tem os locais. A gente mesmo quando vai tocar, a gente toca essa música. Só que quando a gente vai tocar numa praça... É... A gente toma cuidado. E como vai tocar numa linha fechada, que você vê que é mais... Tipo... E ela quer sentar. Sentar na vara. A gente pega e... Ela quer sentar. Eu então falo... Ela quer quebrar. Quebrar, cara. Você tem que saber o público. É. Porque a Cassimia também, quer ou não, tem um público muito grande de criança. Tem, tem. A galera gosta. A galera se identifica, né? As crianças... Pelo fato do... Do personagem que John tem, né? É, pô. É forte o público de criança. É, então hoje... É tipo assim, ele mesmo fala. Ele fala, boneco, tem que... Porra, tem que ver aqui o que eu vou cantar, porque... Tem um público da... Da... Um público mais... Infantil. É, mais infantil. É muito diversificado, né? É. Eu acho que hoje, das bandas de Arrochadeiro, acho que o Rei da Cassimia é uma das maiores bandas que aqui tem, sabia? Eu falo pra ele, eu falo... Gatos, é... Porque é tipo assim, né, pô? É uma banda lá de 2015, de se manter e tá... É, velho. É muito foda, é... John é muito foda. Eu acho que o segredo do Rei da Cassimia é porque o Rei da Cassimia não era uma banda que trocava de vocalista, sim, só ele, né? Não, assim... O Rei da Cassimia é o... E tipo assim, manter a essência, pô, o ritmo é mesmo. Aquele ritmo é tipo assim, quando você solta... Tem os ritmos já com sua identidade. Quando você já... Já vê aquela virada... Tudo, 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 já sabe. Esse é o ritmo do Rei da Cassimia. Aí, quando você cria uma identidade com o ritmo, aí... Já era, né? É. Mas depois tu continuou, tu gravou, tu gravou, chegou a gravar algum CD do Rei da Cassimia que estourou alguma música? Gravi vários, pô. Que estourou a música. Rapaz, teve o CD da Motoquinha, lembra? A Motoquinha... Como é que era a música da Motoquinha, mais ou menos? Ela sentou, ela ligou na Motoquinha, pá, 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 pá. Eu gravei vários, pô, da Cassimia. Gravei vários EP. Aquela música de médio gráfico que produziu? Não, aquela música foi... Foi Tico. Tico, Tico, lá de Conquista. Quando é música solta assim... Porque eu moro em outra cidade. Aí ele faz com o Tico, lá que já mora em Conquista, já é próximo. Aí manda ideia pra Tico aqui, bora, montou, já vai lá, bota a voz, acabou. Agora, quando é CD, EP, aí ele vai lá pra casa, aí nós tomamos café, não faz. Massa demais, velho. Mas há uma dúvida que a galera tem, Juro Bebe é sócio do Rei da Cassimbinha, é só tecladista, é só pelo cachê, ou como é que é a tua situação lá no Rei da Cassimbinha? A minha situação lá? É. Minha situação é cachê, é amizade, e quando eu preciso de dinheiro, eu ligo pra ele, eu falo assim, manda dinheiro, e depois nós vamos descontando. Ah, massa demais, velho. Mas ser sócio dá muito trabalho, eu acho, pô. Porque, tipo assim, eu vejo nós prezados lá, o Rosivaldo lá. Rosivaldo resolve coisa que ele não fica em casa, não. Pô, eu fico doido de fazer, rapaz, eu quero chegar em casa, só quero descansar. Aí chega de casa, de show, ele já viaja pra outro canto, já vai fechar a festa, já vai cuidar de show, e ele não para, não. Eu falo, rapaz, eu não quero isso pra minha vida, não. Você é doido. Mas assim, velho, hoje dentro do Rei da Cassimbinha, pelo fato de tu ter bastante tempo lá na banda, tu tem uma certa autonomia de tomar uma decisão. Sim. Ô, John, isso aqui não tá errado, velho, vamos fazer isso. Total, ele chega e fala, boneco, ó. Aí toma conta vocês aí, ó, se tiver errado aí, se eu chegar e falo, ó, ele, ó, tá errado isso aí, aí ele, bora resolver. Se, tipo assim, chegar uma pessoa nova e tal, tipo assim, não tem autoridade, entendeu? Só que eu já tenho muito tempo, já passei muita coisa, pô, com o John, já vi muita coisa. Já chegou, assim, uma ocasião de chegar alguém novo na banda e tu tem que ir lá conversar com o John, o cara entrou ali, velho, não tá dando... Não, graças a Deus, não. Porque, tipo assim, se chegar e não fazer executar, na próxima semana eu já não viajo. Assim, é fácil. Tipo assim, eu não vou falar que ninguém ali se entrosou com a gente, porque entrosa, porque a gente é muito pra cima, a gente é muito... Tipo brincalhão, né? Eu já viajei com o Banda, não vou citar não, mas já viajei com o Banda que... Era músico pra um lado, dançarino pro outro e é assim, pô. E não rola. O segredo da Cassimia é isso. Da Banda é isso. É todo mundo parra. É que muitas das vezes tem uma diferença de banda, né? O cantor se acha... Eu vou ser, quando vocês vão lá pra OTO, vocês falam, vocês operam tudo no mesmo quarto ou diferente? Músico de um lado? Não, não dá não. John opera demais, não dá pra ficar no mesmo quarto não, pô. A gente quer dormir, quer fumar e aí, pô, aí os culhambobaba. Não dá certo não. É, só que tipo assim, a gente vai, fica eu e Tiziano, guitarrista num quarto, que a gente quer dormir, chega pra dormir, valendo. E fica John e outro com o Felipe, produtor da gente. Às vezes o Felipe fica muito com a gente também. É... Porque John não dorme, não, pô. Tipo assim, só que quando a gente não tá dormindo no quarto, a gente tá lá embaixo, na recepção, batendo resinha ou tomando uma. Não é negócio de desunir, não. De... Desunião. De não ser unido. É porque... Prefere assim, né? É. Pra descansar e tal, cara. Eu sei como é que é, velho. Mas e aí, velho? Tem umas histórias dos bastidores aí do Rio da Cassimia. Sempre tem, né? Eu tava conversando com o John na entrevista que eu fiz. Ele falou que uma vez os caras foram pro hotel. Ah, chegou lá, os caras cagaram dentro da tampa da... Da... Foi abrir, foi aquilo tudo lá, velho. Ó, isso aí eu sei, mas não vou falar quem foi. Isso aí eu sei, ó. Eu sei, mas não vou falar quem foi. Rapaz, aqui banda é de arrocha, arrocha ali. É arrochadeira, mas não vou falar quem foi, não. Meu Deus do céu. Não vou falar, não. Fala aí, pô, que é bom que a galera... Não, não vou falar, não pode, não, pô. Isso aí eu vou contar a história, mas não vou... Não vou contar assim, entre aspas. Os caras chegam, né? Uhum, não fala aí. Porque tem gente que é perturbado, pô. Tem não, tem uns caras que... Tem uns caras que é perturbado. Eu conheço uns caras que, Deus me livre. Cê é doido. Os caras chegou no hotel. É... Trabalho de... O cara tirou a tampa do chuveiro. Cê é doido. Cagou na tampa do chuveiro. E botou lá em cima. E botou de novo. E se picou. Foi embora. Aí o próximo... Aí o próximo, o hóspede que foi colar, foi tomar o banho, né? Chegou cansado e pá, foi tomar o banho dele. Abre o chuveirinho. Só que a merda desse... Rapaz, os caras é idosos. Rapaz, o cara fazer onda dessa aí, pô. Se o cara for tomar banho, o cara... Eu ia descobrir, eu ia matar ele. A família dele, matava todo mundo. E aí... Cê é doido, véi. E aí, esse véi lá desse hotel lá... É... A voz que John faz é a voz do hotel, do véi lá. Ele não quer banda mais nenhuma lá. Nunca mais na vida dele, ele quer banda lá. Tem os caras que é perturbado demais. Não tem condição, não, pô. Cê é doido. Mas e John, véi? Como é John nos bastidores aí? John é aquele cara resenha mesmo que nem nós vermos assim direto. Que ele cara brincaião. Tipo, no dia a dia, num cara mais fechado, véi. Brincadão. Brincalhão, pô. Graças a Deus, lá a gente é família. Tipo assim, a gente... Chega de show, um não quer olhar pra cara do outro. Porque já é porra, vai fazer cinco anos, pô. Cê é doido. Chega do show, não quer saber do outro. Não vai pra casa e some. Só vê esse final de semana. Mas mesmo assim, no final de semana, todo mundo lida, batendo aquela resinha. A gente é tão... Tipo assim... Ele é tão... Ele é tão resinha. É... Quanto o resto da turma, né? Também. Que a gente tá fazendo show aqui, cantando. Ele tira o microfone aqui, vai ficar batendo resinha aqui. Só a gente entende ali. A galera... A galera dá risada lá embaixo. Só que a galera não tá nem entendendo. A gente dando risada aqui em cima. Isso é real outro assunto. A ideia lá é forte. Mas assim, véi. Conta uma história, assim, de um... De um perrengue, assim, que cês passou, assim, no Rio da Cacimbião. Que... Que é, tipo, inesquecível, véi. Tipo, um perrengue em estrada, em hotel, em show. Perrengue? É. Engraçado, como? É engraçado. Rapaz, a gente foi... Essa história aqui, eu falei pra ele. Falei, o gato, nós tem que contar nós dois. Quando eu... De um podcast aí, nós dois, pra gente contar. Tem uma vez que a gente foi tocar no Rio. Não esqueço disso, véi. Isso é muito engraçado. No Rio de Janeiro. É. E os caras já me botavam medo. E tipo assim, véi, não entendo. Eu cheguei no Rio, eu já fiquei com medo, pô. Cheguei no Rio, ficou medo, pá. Já dá aquele clima, assim, tipo, aquele clima pesado, né? É, pô, o clima pesado e o caralho, vai tomar na porra. Aí chegou, e aí, parando... Era até o Fernando, meu tio, que tava dirigindo, nessa época. Aí, o Fernando foi encostando o carro pro... Pro posto de gasolina. Onde que era esse show no Rio? Velho, eu não lembro. Eu sei que teve... É porque, tipo assim, é o final de semana toda. Eu lembro que a gente tocou no Parque União, que é muito massa lá, véi. O cara lá é top, o show é... É porque, tipo assim, quando eu vejo as imagens do Rio de Janeiro, eu já comparo com o centro de São Paulo. Quando eu chego no centro de São Paulo, parece aquela cena, assim, ó, de filme de terror que eu vejo, véi. São Paulo é pesado, véi. Eu olho aquele clima, assim, aquele... Aquele clima obscuro. Parece que gota, parece que gota. É, parece que... Tipo, parece que você dá assim, del que indé, assim, bagulho doido. Tudo de errado tem ali, véi. Tudo de errado tem ali. É, é prostituição, é tudo, é os bagulho de tudo, véi. Tudo de errado tem ali. Muita coisa pesada, né, véi, que aconteceu ali. É, aquele... Aqueles prédios antigos. É, sabe aquele negócio fechado, assim, você olha assim, aquele negócio... O vento não corre, véi. Eu fico assim, tipo, aí, quando chegando lá no Rio de Janeiro. Não, tipo assim... Não, no Rio de Janeiro. Porra, no Rio de Janeiro eu já vi logo a viatura da polícia queimada na esquina, cara. É assim, pô, é assim. É assim, é porque, tipo assim, a TV mostra muito só... O... A calma acabando. É, mostra muito aquilo, pá. E aí a gente chegou e encostou o carro no... No... No posto, pá. Aí já vi um cara com uma perna só com a muleta. Correndo. Falei, ponto. O cara vai tomar nós aqui, vai assaltar nós de muleta. Ô, desbroma. Aí o cara veio, correndo. Aí o cara pediu dinheiro, pô. Aí eu... Aí eu... Aí eu... Vai ter aquela suspirada. É, o cara, falei, ponto. O cara vai roubar nós de muleta, cara. E fudeu. Aí, beleza. Aí o cara pediu dinheiro. Aí não lembro se a gente deu lá o que foi. Pegou e ligou pro contratão. A gente tá aqui e tal, tal. Aí o cara, não, vocês vão ficar no condomínio assim, assim, assado. A gente foi pro condomínio. E aí... A gente chegou e já era umas 10 e meia, 11 horas da noite. Aí... Chegando lá nesse condomínio. Tinha os quartos. E a sala. E tava muito calor no dia. Aí eu falei, rapaz, eu não vou dormir no quarto não. Tá muito quente. Eu peguei... O colchão e botei na sala. Aí, pronto. Pá, tomamos banho. Todo mundo foi comer alguma coisa. Foi todo mundo dormir. Quando deu de madrugada, só ouvi. Pá, pá. Tiro. Pá, pá. Aí eu, meu Deus, já tava na sala. E já era a porta de alumínio, assim, na frente. Falei, os caras vão quebrar. Vai fazer alguma coisa. Eu já tava deitado, só vi isso aqui. Eu já fingi de morto. Já... Eu já fiquei naquela. Se os caras entrarem aqui, já vai pensar que eu tomei uma bala... Um tiro perdido, né? Uma bala perdida. Pá, pá. Aí, meu Deus do céu. Aí ele parou. Passa mil filmes na cabeça. Aí, pá. Eu esperei, eu esperei. Aí eu não tava sem dormir. Depois eu dormi. Acordei de manhã e todo mundo acordou assustado. E aí, galera, vocês ouviram? Pá. Pô, que porra é essa? Pô, que porra é essa? Meu Deus do céu. Eu pensei que os caras já entraram aqui, gente. Não sei o quê. Pá. Aí tá bom. Nós tomamos café. Acho que tava o Fernando, meu tio, lá conversando lá fora. Ou foi, John. Aí, conversando com o carinha do lado, o vizinho. Aí, daqui a pouco, os caras entram dando risada, pô. O desgraçado que chegou o baby em casa, brigou com a mulher e tava batendo. Eu não lembro se era a muleta dele ou o que que era, na porta de alumínio. E nós pensando que era tiro, porra. Passou aqui, cara. O mesmo cara que você entendeu? Não, não. Outro cara. E o cara batendo e nós pensando que era tiro. Mas o medo, pô. O medo faz isso com a gente. E aí, essa onda tava tendo uma guerra lá dos morros lá. E a gente tava bem no meio. Tinha uma hora que a gente tinha que sair. E aí, se o show acabasse antes, a gente não podia voltar antes das seis. Porque era troca de tiro, guerra de tá hora até tá hora. Era assim, né? Mas, tipo assim, fora isso aí, as trocadas lá é top. O Rio de Janeiro foi o pior lugar, assim, que você já fez show, velho? Não, não é pior, não. Todo lugar é top. Tipo assim... Pior, assim, do clima? Não. Não? É, tipo assim... Eu fui naquilo, né? O medo faz a pessoa... Mas eu acho que é mais aquilo que a galera fala de fora, né? Quando chega lá, outra coisa? Tipo isso ou não? É, muito lugar, pô. Não, eu só rio. Muito lugar que a TV mostra uma coisa, você chega lá e é outro. Por exemplo, meu, pô. A galera fala... São Paulo é perigoso. Quando eu vim de lá pra cá, eu tinha essa perspectiva que São Paulo era aquela... Mas eu moro aqui, velho. Eu acho muito tranquilo. A gente andava no centro ali, eu e o John, chegava de show ali. Os meninos tudo, a gente pegava e ia comprar coisa no centro de madrugada. Ninguém mexia com ninguém. É, pô. A galera, é uma perspectiva diferente. Eu acho que as coisas acontecem com quem procura, né, velho? É, não. Sim, tem lugar, óbvio, tem lugar que você não vai entrar, né? Já sabe. É. Mas tem muito lugar que a galera bota um medo que não tem necessidade, pô. Eu acho que na Bahia tem lugar pior que aqui, velho. Eu acho. Lógico, pô. Muita cidade... Bahia é violenta, pô. Muita cidade é violenta lá. Lá onde eu morava, velho, depois que eu ia de lá, já morreu. De cara se matar, dos moleques todos novos, já morreu acho que mais que aqui no bairro aqui, velho. É doido. Não, é. E pela quantidade de pessoas que tem aqui pra ter lá, muito mais. Mas assim, uma das histórias mais engraçadas de John que tu se livra, velho. Uma história de John Falcão, assim, do Renda Cassibia, mais engraçada que tu se livra assim. Não, essa daqui merece o Oscar, velho. De John, deixa eu pensar. Ah, velho, pô. Aí toda semana tem, eu vou esquecendo, pô. Não, mas sempre tem uma que é inesquecível, pô. Rapaz, deixa eu lembrar aqui. De John, meu Deus. Tem muita, pô, muita. Mas não tem uma mais assim, não. Tem uma... Eu vou contar uma de Felipe aqui, do produtor nosso. Vou entregar a Felipe. Tem que ver se a gente foi tocar. E aí, a gente falou pro velho do hotel, né? Falou assim, no senhorzinho e tal, falando. Não, a gente vai acabar de tocar tal hora e você deixa o portão aberto pra gente entrar. Aí, a gente foi tocar. Aí, voltou. Cadê o portão aberto e nossas coisas? Tudo lá dentro do hotel. Caramba. Aí, nós que começou, né? A gente já tava tomando uma... Aí, nós que começou a botar medo de Felipe. Mas, batendo resinha. Agora, você vai ter que se vir. Você vai ter que pegar nossas coisas aí. Na mente dele, pá. Ele não subiu um muro, mano. De dois metros. Pulou um muro e caiu dentro da caixa d'água. Lá embaixo. Machucou o pé. Esse velho acordou. Assustado. Foi lá. Foi espingarda. Quando viu que era os meninos, aí ficou de boa. E abriu o portão. Calma. Quando abriu o portão que nós entrou, que a gente viu o Felipe lá. Dentro da caixa d'água, o cara caiu, velho. Tanta risada, velho. Tanta risada. Foi engraçado demais esse dia. Então, a gente chorou, velho, de dar risada. É, duro. Mas, outra coisa que tu falou, velho. Que tu falou que Gato Preto é um dos caras assim que tu tem bastante amizade. Como é que começou a tua relação com Gato Preto assim, velho? Do nada. No Instagram aqui. Eu vi. Aí, teve um show. Tipo assim, até tanto falo. No Instagram, pá. Tipo assim, é um cara que se eu chamar aqui, ele me responde. E a hora que ele me chamar aqui, responde. E se eu xingar a mãe dele, ele xingar a minha. Não é, tipo... Eu não tenho essas coisona com ele, não. Mas é muito amigo. Tipo assim, de... E tipo assim, aí teve um show lá em Conquista. É... Que aí o Will foi tocar. Will DF. Mari de Mari. Assim. DJ Will DF. Aí... Já trocava ideia com o Will. O Will... Ei, velho. Vai pra lá pra Conquista lá. Porque eu não conheço ninguém, não, pô. Vai pra lá pra nós trocar ideia lá, pá. Eu falei, beleza. Aí fui lá pra Conquista. Pra de tarde. O Will chegou. Aí levei o Will lá pra... Perguntei, não, velho. Quer fazer o quê? Quer... Aí levei o Will pra cortar o cabelo lá nos irmãos lá, meu. Vou dar até um salve pra eles lá. Agordando o corte e água. Fortalece. Chega aí, eu vou ir, viu. E aí... Pá... Cortou, levei lá. Cortou o cabelo, pá. A gente... Não lembro se a gente comeu alguma coisa. E aí fui pra... Fui, voltei pra... Pra onde eu tava. Acho que foi na casa de Osivaldo. Aí de noite a gente foi pro show. Nesse show ia tocar Will e Gato Preto. Aí... Tipo assim, até tanto eu não tinha visto Gato Preto. Pessoalmente, só tudo, né? Aí chegou lá, eu tava muito louco. Ainda fui gravar vídeo, fui bater rezinha, pá. Aí de lá pra cá também... Gato Preto, Gato Preto. Tamo junto, bicho. É gente boa. Eu troco ideia com ele. É muito gente boa. Ele é muito rezinha também. É igual o John, pô. Aí eu já me lembro no direct, pô. O bicho imita John Falcão. Ele imita todo mundo. É... Tudo mundo cangaceiro. É o bicho rezinha do caralho, velho. E ele... Eu posso... Posso tá falando besteira, mas eu acho que Roberto era... Tecladista. Eu acho que era, não aconteceu. Eu sei que ele era bem divulgador, alguma coisa. Mas é um cara que merece sucesso, velho. Porque o bicho é... É suave demais. Ele até tomou um murro na boca. Porra, foi esse aí, mas você não chamou nós? Olha, olha. Agora eu rezou. Rapaz. Eu dei risada, tá ligado? Quando o bicho de Gato Preto... Pô, você não tinha tomado um murro na boca que eu postei. Os caras falaram... Ixi, agora ele tá com cuspe na boca. Porque ele tem aquele negócio de falar... Tô com cuspe na boca, hein, guri. É, guri, velho. Pô, agora você é foda, gato. Você me chamou nós aí, mas não resolvi isso, velho, hein? Vamos junto, gato. Tamo junto. Mas é isso, pô. E... E hoje, velho, tu pensa em continuar mesmo com... É, tocando em banda, virar produtor? Velho, eu só sei fazer isso. Se eu não fazer isso, eu vou morrer de fome. Mas tu pensa em passar a tua vida toda assim, velho? Ou o quê? Tocando em banda, ou o quê? Velho, tem hora que cansa. Ainda mais a gente. Que aí, porra, a Caciminha toca demais, graças a Deus. Viaja muito. Só que... Eu não sei fazer outra coisa, velho. Tipo assim... Tem muitos amigos meus lá. Cara, que é foda. Que eu pago palco, lebinho, tico-tico. Eles não tocam mais, velho. Eles produzem lá. Lá você fica em casa e descansa, pô. É um... Tipo assim... Só que eu não sei se eu conseguiria. Tem hora que dá vontade. Mas eu também... Essa oportunidade, assim, de você fazer o dinheiro como você faz tocando, não tem, pô. E aí é o que eu sei fazer, né? É isso, velho. Você já tá acostumado há muito tempo também. É foda você sair de uma zona de conforto, assim. É verdade. Mas é isso, velho. Que no máximo eu queria te agradecer, velho. Por ter aceitado e dar essa entrevista pra gente. Um negócio que não tava nem... Nem organizado pra nós bater aí. Tragar essa ideia, né, velho. Eu vim aqui tomar uma na casa do cara. E aí já tô gravando a entrevista aqui. Aí, aí tá gravando e não é isso, pô. Mas no mais é isso, pô. Eu queria mesmo te agradecer. E falar que pra mim é uma honra estar conhecendo um pouco da tua história, velho. A galera também, acredito, que gostou aí desse bate-papo. Quem gostou aí, deixa nos comentários. Também segue Eric lá nas redes sociais. E eu bebo a Caciminha. Segue lá, nós seguimos de volta. E manda o meu presente. Terça-feira, vinte e nove agora. Aí, tamo junto, rapaziada. Nois. Tamo junto.